O que é que nós vamos fazer hoje? Nós vamos fazer algumas entregas De mercadorias normais Vamos usar nossa caminhoneta aqui Botar o guinchinho nela Nossa carretinha e fazer algumas entregas Vamos ver o nosso nível Nível 13 Preciso chegar no nível 20 Para poder botar o outro turbo Na caminhoneta Ainda está bem longe de acontecer Mas vamos lá Vou mostrar para vocês como é que funciona Vou entrar para dirigir minha caminhoneta Estou com quase todo o combustível Está ótimo Vamos botar na caminhoneta de fora Que fica mais bacana Vamos ligar Caminhoneta silenciosa É chato isso né Podia fazer mais barulho Vamos lá pegar a carretinha Já puxamos no zerinho Beleza Vamos engatar nosso reboque Deixa aí o freio de mão puxado Precisa descer né E nice Preciso levantar o pezinho aqui do reboque Pronto Levantado E agora vamos Pegar uma entrega Uma não né Com a carretinha a gente pode pegar mais de uma Que já ajuda bastante Vamos dar uma olhada aqui então Muito grande para nós Vamos ver outra Fábrica de brinquedos Está bem longe mas tudo bem Para pegar bastante disso Residência Residência fica lá E fica lá Não é caminho Tá Então tá Nós estamos aí carregados Vamos Descer Pegar o nosso A nossa correia né Para prender a carga Beleza As cargas estão presas E Partiu então né Vamos lá Vamos ligar o nosso farol Que anoteceu né E acelerar o nosso caminhonetaço Bom É Por isso pessoal A digibilidade assim do jogo Tá Muito boa Muito adaptada ao volante É Adaptada não Feita para o volante na verdade Tá Eu estou usando só 50% do Force Feedback Aqui as respostas ainda assim São muito boas Tá É Esse jogo aqui tem muita coisa para fazer Eu pretendo comprar vários carros nesse jogo Pretendo customizar vários carros nesse jogo né Espero que vocês gostem de assistir esse tipo de jogo Porque ele é um simulador né Então eu estou simulando a nossa vida real aí né Trabalhando Fazendo vários tipos de entregas diferentes né Como se fosse um entregador mesmo Vou simular Vou simular caminhões Ônibus Vou fazer Uma diversidade de coisas diferentes né Enfim Se vocês estão gostando dos vídeos Estão gostando do jogo Estão gostando do canal Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar o like aí né E acionar o sininho de notificações aí Para receber os vídeos novos que saem todos os dias Beleza Olha só que legal Vou botar no piloto automático Piloto automático Vou pegar uma estrada aqui que dá para sentar o pé É caminhonetinha saindo de lado na curva hein Sentiram a pressão né Vamos acelerar Eita que o joguinho deu uma travada É eu não tenho muita pressão ainda Mesmo com o turbo e o motor que eu tenho Mas em breve estarei colocando um outro turbo Custa 20 mil outro Não, perdão Custa 15 mil outro turbo Turbo caro Bem caro Mas vai valer a pena Que aí a caminhoneta vai andar Que é um foguetaço assim ó Show E é isso que eu quero Eu quero uma caminhoneta rápida Né Para depois já partir para outras coisas Quero deixá-la bonita também né Não adianta deixá-la feia Porque agora eu só mudei a pintura e as rodas Mas eu quero dar uma baixada na suspensão Ou levantada Não sei ainda na verdade o que eu vou fazer Se eu vou baixar ou levantar a suspensão Né Ah tá 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 dando uns lags legal aqui Ó Com a carretinha chegando a 115 km por hora E eu não respeito é nada Eu vou lá na contramão Faço loucura Faço de tudo né Eita Não é Derirão Down Down Derirão Down Down Vamos botar uma quarta Aproveitar a descida A caminhoneta ainda só tem 4 machas Tá Eu quero botar 5, 6 machas Nela ainda Mas Quando eu tiver resposta para isso né Porque o motor por enquanto não tem Então né Faz parte É beleza Vamos lá Vamos seguir Eita Chegando aqui na nossa entrega então né Foi uma viagenzinha bem rápida Não foi nem um pouco demorada Eita Faz a curva aí tipo Vamos entrar aqui Onde é a nossa entrega Ali ó É Vou colocar de ré já Talvez colocando de ré Ele já entrega as duas Porque de vez em quando Dá umas falhazinhas assim E ele não entrega né Opa Parece que pode ir errado Ó o Erotruck fazendo efeito aqui na veia ó E anda a carreta Entregou as duas Show de bola E nós arrecadamos É Uns mil e pouco aí né Não foi muita coisa Mas né Pelo menos valeu Vamos fazer mais uma entrega Então tá Próxima entrega então Área de repouso dos velhinhos Vamos sair já cantando pneu aqui ó Dando no corte Ai 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 Vai 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 Essa foi bonita Essa saída hein Saímos voando Uma coisa interessante desse jogo É que por exemplo A gente não quer parar Mas a gente precisa ir no banheiro Ou quer tomar uma água Alguma coisa assim Nós ativamos o piloto 100% automatizado Olha ai ó Sem as mãos ó Ó ó ó Tô mexendo em nada E ai tá a caminhoneta se movendo ó 50 por hora 60 Vai pro limite da faixa E ela vai indo É algo interessante do jogo Que nos ajuda bastante na real né É muito bom isso É um É um benefício na real Porque assim ó Posso sair agora Tomar uma água né Ir no banheiro Volto e ele segue o caminho Lógico Demora Muito mais né Porque Pô É Fica mais demorado Porque ele vai na velocidade da estrada E vai controlando direitinho o carro ali né Só que comigo a coisa é Sentando o cacete Vamos lá É pessoal Tive um pequeno probleminha com a antiga carga Aí peguei essa outra aqui Pra levar lá na cidade O probleminha foi que a carga saiu voando né Tava andando a 200 por hora Maneiro de falar né Esse carro não chega a isso ainda Mas né A carga acabou se arrebentando Faz parte Acontece esses problemas né Tá Na chuva tá pra se molhar E eu não gosto de andar normal também Como vocês podem ver Tô fazendo drift de carretinha Ai É Meio que me Meio que me Spatifei O pessoal tem que ir brincando né Se divertindo e brincando Vai meter mais um drift Vai meter mais uns driftão aqui ó Aproveitar que agora eu tenho motor pra fazer isso né Eita 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 Nós me errei tudo Vai 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 Dá um zerinho de carretinha aí ó Ah mentira que eu errei de novo Ih cai no mato Tem que distracionar Aê 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 Vamos lá Contando que dessa vez a carga não fique toda detonada né Uhul Esse foi legal Olha o carretinho se jogando Tá bom Acabou o drift Era só naquela parte ali que era interessante E resto Não tem mais drift agora É só uma linha reta Vamos embalar E entregar essa carga lá na cidade É Tô chegando aqui pra fazer a nossa entrega O drift lá matou o meu combustível E matou o meu carro também Fazer o que né Acontece Agora não lembro se era só essa entrega ou tinha mais Uhul Tem mais entrega A gente passa Passou Ai 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 que isso Nossa Tá Vamos pisar lá pra cidade Que o combustível já era Fazendo entrega Fazendo entregas no drift E o motor tá se ferrando Caraca Nunca dei tanto pau no seu caminhoneto Tá Temos uma entrega aqui na frente E a outra ali Beleza Beleza Chegando aqui pra fazer a nossa entrega Então Será que é isso aqui? Não É atrás Aqui E agora falta Aquela dali Essa daqui E o resto dela Fechou Entregamos tudo Deixa eu dar a volta Pra abastecer Caraca Como eu torrei combustível dessa vez Nossa senhora Chegou Vamos largar a carretinha aqui Deixa ela ir pra lá Aí eu entrego ela aqui Ai virei demais Aí Deixa eu descer pra desengatar Pronto Última parte Vamos só reparar ali Irru Oita nós Por isso que eu fico sem combustível Ai Caraca Tomei Barbaridade Que isso gente Vamos reparar Refrigerador do radiador Ih Ih Meu motor também É Foi muito bom Opa Reparo já tá feito Vamos ver a melhor Nossas peças aí Meu turbo Eu ainda não posso Ai Tô louco pra botar Tá aí O motor maior ainda Trinta conto Ai Doeu É Relação final Não A transmissão Eu já poderia colocar Uma de cinco Né Ah Mas olha aí Não mudou muita coisa Tá bom Vamos voltar pra casa Ah Engata rétio Não ficou na garagem Aí Perfeito Desliga o carro Sai do carro E é isso aí Pessoal esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostaram não se esqueçam de se inscrever no canal Deixar um like Beleza E acionar o sininho de notificações Valeu e até a próxima